Como é que é malta daqui que eu falo eu Dan e sejam bem vindos a mais um vídeo no canal Desta vez trago um jogo que não é bem o habitual Vocês podem reparar aqui por esta faca aqui em cima da mesa Destes intestinos aqui espalhados vindo de não sei da onde Desta mulher aqui vestida de uma forma um bocadinho suspeita Podem reparar que isto é um jogo de terror E nada mais é do que Lost From Beyond Scarlet É um jogo que está gratuito na Steam Vocês querem experimentar à vontade Eu vi o gratuito e achei estranho o suficiente para trazer Pode ser que a malta curta de ver E eu vou ser muito sincero Eu sou o grande cagão em jogos de terror Portanto eu acho que isto ainda vai ter mais piada Portanto siga lá a jogar Detalhe isto é um jogo um bocadinho para o ir Ótico ao Badalho Ou pelo menos é isto que está a entender Sei lá a boeda estranha o Badalho E eu vou borrar a cueca E eu vou borrar a cueca Vão reparar que agora se calhar vocês não vão reparar porque não vão ver mas Foi um momento louco para mim I kept dreaming the same thing Over and over again Slimy corridors And long halls Made of bone And there were monsters So many horrific monsters everywhere Mm-hmm I see During this time did you turn to self-pleasuring more? I Well Okay Yes Five times a day Maybe Six on a good one For this It was right after I had been fired from my job So I had plenty of time on my hands you could say I lost myself in porn and searching online for my next one night stand It was all I could do for days on end Is this all that is bothering you? Or is there something else on your mind? There is one other thing I still can't be sure what is real and what isn't Me and this girl We were talking online for a week just casual you know Nothing serious And then we decided to see each other What do you think? Nice, isn't it? Well it certainly confirms my suspicions that you're properly fucked up Yeah Yeah But That turns you on a little bit doesn't it? To be honest I was expecting a cheap motel on the outskirts of town But hey If you want to get down and dirty with a stranger in an abandoned theater I don't want to be the one to get in the way of your dreams Oh He's cocky You're so sure we're going to have fun, are you? Only one way to find out Unless I'm not your type and then you can at least give me some cab money Pfff I'm penniless I have neither a wallet nor clothes on me Sorry champ No clothes? Won't you catch a cold? That's why I'm here I was hoping a stranger would warm me up Solid planning I don't look like I have to stay Okay enough messing around already If you want me Come and show me what you've got Follow the path of my clothes It'll lead you right to me The guy who came to the dating site is my damn hero Damn I'm a hero Okay Temos uma lanternazinha Deixa la ver Isto da pra abrir Ai queres ver que tinha alguma... What the fuck is this shit? Okay Ah deixa só ver a outra de Sanita se tem alguma cena Pode ter um cagalhão? Não Se calhar tinha É que não reparei Aqui tens alguma cena O coisa da pra abrir ali em cima? Não Man isto convém explorar tudo Porque acho que este... Jogo é meio de puzzles Então AHAH Então qualquer das maneiras Tinha de usar isto Baixei um bocadinho de sensibilidade Não sei se foi boa ideia Deixa de esperar tudo o que é cantinho Até agora está tranquilo O gajo está a mandar as dicas E eu te cova daí Ok Oh aqui precisamos de chave Ok Nada assim que um gajo se cagasse Mas isto é um clima assim Um bocadinho estranho Então aliás Manos a gente virem Para um teatro abandonado E o gajo bem Oh Pronto Ok Checava aqui Eu vi esta merda E eu... Oi Epá Já não há aqui as calças da moça Fica a ver Preciso de chave também Epá Assim fica complicado Preciso de chave para tudo meu Ai a Zé Descubra Ah É Ainda é um pouco mais lento Do que as minhas malas Que é aquilo? Ai a Zé E aí Ai a Zé Ai a Zé É melhor a gente despachar-se não? A mulher na panha frio Cá a ver A Que é então? Será isto? Uuuh é isto Ok Não isto é o telemóvel Ok Eu esqueci-me de usar aquela chave Ali nas outras portas Será que dá? Vamos cá ver Deixa eu ver Inventário Usar Não Não dá Portanto tens de encontrar mais Aqui tens umas escadas Dá para algum sitio? Aqui está tudo explorado Aqui está tudo explorado Aqui não há nada Ok Mas já percebemos que tens de encontrar essas coisas para por aqui Boa Bom saber As roupas vão dar até aquele spot Que de momento está Como é que eu hei de explicar Desbloqueado Será que a gente tem ido a tentar desbloquear a Gil? Aqui uma porta Não estou indo a qualquer lugar Primeiro Eu quero ver o que a Rhea é capaz de Ok 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 Tu é que és maluco Eu já tinha mandado o Get the fuck out Mas pronto Eu já tinha mandado fora porque Então Não dá para fazer nada Sério Até por onde é que a gente tem de ir Ah tens de ir por aqui Oi What the fuck Estou maluco Ok Ah não Isto vai começar Já estou a ficar com o cagado Já estou a ficar com o cagado Já estou a ficar com o cagado Hum Preciso de um objeto para abrir isto Hum 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 Tava a parecer que estão ali umas teclas Bloqueadas Com alguma coisa Agora com o que eu não sei Sei que eu já estou com um bocadinho cagado O que é que se vai passar por aqui? Ok mano Isto está a m*** mano Eu 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 Já vi imagens do jogo Eu sei o que é que provavelmente isto se trata Mas eu, putz se eu fosse o personagem AHÁ Se eu fosse o personagem do jogo, mano, já estava... O que é isto? Ai? O que é esta merda, meu? É uma coroa? Ok Ok Uma... Uhhh... O que é esta... Esta... O que é isso? O que é isto? Isto vai ter bicho? Espero que não, que eu tenho medo de bicho Ahn... Aqui Usar... Puma... Falta um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Foda-se... Sete Foda-se... 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 Tem um diábil, caralhão tonão tem um diábil, caralho Cê, isto não dá pra passar mano Mas as peças de roupa vão para aqui, mô Não há mais sítio nenhum aí para subir para não Aqui não me dá uma opção para tentar destrancar Isto foi de onde a gente veio Como é que é? Um estafo feio ou uma garota? Ou estou exagerando? Um estafo feio ou uma garota? Ahá! O que é isto? Teatro presente dançando em Red Junos de 2020 Foda-se, sete e cinquenta paus For adult solving Epá Epá Também se não nos ajudou em nada Olha, obrigado Obrigado Obrigadinho pela informação Ao jogo Ainda fico agradecido realmente Só que tens de fazer alguma coisa aqui, mô Cá puta, desbloqueamos aquela merda O que é aquela merda? Não alguém me explica? Tchau 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 Valeu. Ah, Cris. O que agora? Então, e agora? Faça o puto. Olha. Então, mas... Não, não, não dava até aqui? E a boneca caiu agora? Oh, mãe, que isto é do diabo. Por que é que está aqui jaulas, mano? Isso nem é essa, meu. Estou a perceber, meu? Ahá! Olha! Ah, estou e... E que? Olha! Olha, e que é a gacha ta? Vamos lá. Vamos lá. Não é nós aqui. Toma, espera aí que eu te apanho. Mas a galera foi para aqui, não foi? Fua desse puto dos bonecos. Tanto boneco para quê, meu? O que é isto? Ok. Olha mais um coiso. O que é isto? O partido e o comando. O que é isto? Ahn... Ok, ok, ok. Seis de uma chave. Estão a ver com a chave. Estão a ver com o chave. Ahn... Estão a ver com o chave. Estão a ver com o chave. O que é isto? O que é isto? Você sabe... Se você quer me ganhar, então você precisa de mais de esforço do que isso. Eu não sou uma chave que você pode ter com o chave com o chave. Me ganha. Você é uma chave que você faz 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 uma chave que você faz. Você precisa de ser culpado. Isso significa que você vai me machucar? E muito mais. Enquanto eu gosto do som disso, eu ainda não decidi se você precisa de ser culpado ainda. Você é melhor assistir, senhor. Eu não quero que ela faça minha de mesmos de forma pior. Ok? F3 Ou seja... Este D... Coisa, ou seja, este G Ahn... C... C, né? C... Ahnão, é o C normal. E Que é esta aqui E F4 Uh... Muito pro Não, não, não quero nada disto. Então e o que é que isto abriu? Alô? Não abriu nada, não. Ah, caiu, caiu, caiu. Caiu qualquer coisa. Mano, que merda é esta? É a pergunta que eu vos faço. Que merda é essa? Veja, temos dois para meter, né? Ok, falta um, dois, três, quatro, cinco. Ai, mano. Isto... Parece aquela tortura que um gajo abanco num espinho e espeta-lhe o escuro assim. Eu não sei, mano. Eu não sei o que é que eu estou a meter. Eu só sei, que nesta altura, se fosse comigo, já tinha por onde está a andar. Mas já há muito tempo. Mas já há muito tempo. Ah, nós já ganhámos um medalhão, não foi? Ah, se calhar lá. Para aquela cena ali de cima. Acho eu. Acho eu. Só pode. Acho que é o que nos falta fazer. Chegue cá a ver. Oi? Usar. Não, não é isto. Então onde é que a gente usa isto? Que merda. Ui! Tem aqui um coiso. Precisamos de um CD. Agora onde é que a gente vai arranjar um CD? Vamos arranjar uma chave, meu. Onde é que a gente vai arranjar esta chave? É a pergunta que eu escolhi. Nada, mano. Oi? Ah! Isto tem gavetas. Jeitão! Ah! Ninguém dizia nada a um gajo. Tem aqui isto. Diz-me que tem aqui alguma coisa. Oh! Nice! Tem aqui um. Ok, ver gavetas. Ver gavetas. Siga, 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 siga. Um ornamento? Mano. Eu não sou muito de um cara de arte. Eu nem posso chamar isto de arte. Fogo, mano. Aquilo tinha aquela cena bem escondida ali. What the hell? Chave não há de ser. Há de ser isto, não. E que? E... 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 Será isto? Ah... Isto tem um padrão. Ai é bem. Bonito. Não, pera. Ah... Sei lá. Isto será aqui. Mas este já não é aqui. What the fuck? Ai é mãe. Vamos tentar pôr estes que estão clean juntos. Tentar montar o resto. Aquilo está assim. What the fuck? Espera lá. Vermelhos é para aqui e para cima. Certo? Ya. Estavas... Ai é porque tem uma coisa de Cristo ali, meu. Ai é zé. Está feito? Não? Ai é zé. Então como é que eu vou fazer isto? Ok? Ok, acho que eu percebi. Ok, tens de encaixar supostamente... As cenas? Ok... Assim... Agora... Acho que este é aqui... Este é aqui? Que que tá mal? Provavelmente é isto... Não, pera... É este aqui... Holy shit... Ai... Um coração... Wtf é gigante... Ok... Acho que isto deve ser para a statueta lá de cima... Suponho eu... O sistema de som funciona... Hum... Eu acho que isto vai ser fácil... Para estabelecer a lua... E... Você tem que chegar... Porque... Se você não me encontrar... Os meus dedos... Poderão... Replicar-te... Oh... 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 Ok... Ela deveria ser valeu... Ah... Então... Vim aqui para nada... Vim aqui para nada... Esta merda trancada... Se você... Ahá... Ria... Nós ainda estamos... Clicando a célula... Depois da... A última... 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 O que é o f***? Ah... Uau... Tinha que ir até deção... Ah... Uau... Shit... Não me caguei... Não me caguei... Isto deu uma bosta... Mano... Os gajos estão a prender malta na... Nas células... Mano... Igual para fazer o que... Pergunta a vocês... Acho que não preciso dizer... O que é o f***? Ei... 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 O que está acontecendo? Ah... Só duas repercussões... Para pensar com o seu f***... Ah... Eu não me liguei... Não me liguei... Não me liguei... Não me liguei... Ah... Você ainda acha que isto é um dia... Ah... Oh... Não me liguei... Não me liguei... Não me liguei... Por meses... Oh... Você é f*** de louca... Sra... Dele... 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 Boa joke... Não é engraçado... Mas tu precisas de nós... Eu odeio você... O seu cara... Mas eu absolutamente... Dele... Se não te obedeis... Dele-me livre! Certo... E escute... Eu vou te atrecer... Como o que está vendo... De agora... Esse é o título... Para aqueles que estão ligados... A vibração de Luzga... A terra de... A ecstasy... E do dolor... Eu te atrecer... Porque... Eu acredito... Que sua conexão... A este mundo... É poderosa... Nós vamos tentar trazer você... A Luzga... Para fazer isso... Você vai administrar drogas... Durante a sexual arreusão... Até que seu dono... Trigera... Mas não... Não será eu... É poderosa... Em vez... Nós temos escolhido... Um membro de Luzga... Para a tarefa... O que você está falando? Você sobra louco... Nada faz sentido... Descute... Tem uma chave... Tem uma chave perto de você... Pegue... E encontre Canila... Ela é a sua... Eu não quero jogar... Este jogo... Não quero jogar... Encontre... Ou morre... Esta é uma verdade... Agora... O que você está fazendo? Não sei... Este jogo é uma das estranhas... Se calhar vou trazer outra... Terror... Não sei... Estou bem confuso... Temos uma câmara? Ai... Mano... Não esquece... Na descalça... Pisar vidro... Ah... Está bem... Está nice... Não dá para saltar... Estamos aqui presos... O gajo mandou-nos fazer não sei o quê... Eu não sei o que é que se está a passar... Mas não estou muito cagado... Para ser honesto... E eu sou um boda cagão... Portanto... Não sei... Vamos ficar por aqui malta... Isto foi o vídeo... Espero que tenham gostado... Muita coisa no canal... Ah... Immortals... Phoenix Rising... Está agora a sair... Ou devia ter saído... Ah... Hoje... Mas tive um problema... E só vai conseguir sair amanhã... Amanhã vão sair dois vídeos... Ah... O que é que mais está a sair... Assassin's Creed... Está a sair Among Us... Amanhã... Vai sair... Montagem de... Valorant... Está a sair web da senhora do canal... Ah... Espero que gostem... A mim está tudo... E... Vimos no próximo vídeo de... Deste jogo maluco... Não sei... Digam-me nos comentários... Fui!